. . . . . . . . Obrigado! De dizer que você viu este anúncio no Japão Nosso de cada dia O hambúrguer é consumido mundialmente Mas aqui no Japão foi lançado um hambúrguer Com uma cor um pouquinho diferente Exatamente hoje, dia 19 de setembro de 2014 O Burger King lançou dois lanches completamente pretos Preto! Preto? Preta! Aqui está o lanche Vamos abrir O lanche é preto mesmo, olha isso Todinho preto! Que estranho isso daqui Pronto, agora sim fica mais fácil de ver O nome deste lanche aqui é Kuro Diamond Diamante negro E o meu é menorzinho, ele se chama Kuro Paro Que significa pérola negra Nós estamos com as mãozinhas limpas Vamos mostrar para vocês o interior do lanche Como vocês estão vendo, o pão de hambúrguer é preto Mas está grudado Ah! Que que é isso? O molho é preto Isso daqui é queijo Queijo é preto? Gente, o queijo é preto Que que é isso? O meu lanche já é um pouquinho mais caro Então ele tem mais coisas Tem uma saladinha, tomate Mas o queijo também é preto E o molho também é preto Ai meu Deus, é meio estranho Daí acho que não dá ser bom para comer não O cheirinho não é ruim Tem levemente um cheiro de Não sei, alguma coisa toscadinha parece Eu também acho que tem um cheirinho normal Nada de estranho Mas acho que esse cheiro é do molho Não é do pão não Não, é verdade Antes de comer vamos falar algumas curiosidades Não é a primeira vez que o Burger King lança um lanche preto Em 2012 foi a primeira vez que saiu esse lanche E agora ele voltou a sair somente em 2014 Este pãozinho tem esta cor maravilhosa Porque ele é feito com carvão de bambu A cor do molho também é preta Porque é feito com tinta de lula E este queijo maravilhoso é original do Burger King Também é feito com carvão de bambu Agora chegou o momento crucial Itadakimasu Ai meu Deus É gostoso É bom O hambúrguer não tem um gosto diferente O hambúrguer é É hambúrguer mesmo O pão eu pensei que ia ter um sabor forte Mas não tem O molho é um pouco apimentado só Achei o molho um pouquinho só apimentado O pão de hambúrguer não tem um gosto esquisito Tem um gosto bom também Eu acho que o hambúrguer em si lembra um pouco churrasco Bem pouquinho sabor de churrasco Eu tinha lido que tem pimenta preta aqui dentro E eu achei então que seria bem ardido Mas não, o gosto é bem suave, é gostoso Só achei que o sabor do queijo não tem sabor de queijo Mas também você não sente o sabor dele Que eu não sei qual que é Nós compramos o combo e vieram também Batatinha frita Hey, tira a mão da minha batatinha E também refrigerantes Tamanho grande, tamanho médio E o valor total dos lanches com o combo Deu 1.440 ienes Aproximadamente 31 reais e 50 centavos Tá caro? Hummm Tá caro, né? Mas só um pouquinho Estes hambúrgueres serão comercializados por tempo limitado Somente até o mês de novembro Por mais que este lanche tenha uma aparência um pouco estranha Assim, todo preto Eu gostei bastante E com certeza é um lanche que eu vou comprar novamente Eu também E você? Comeria este lanche preto também? Se você gostou deste vídeo Clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos E compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, sexta e os domingos também Como será que isso funciona? Então inscreva-se E não perca mais nenhum dos nossos vídeos Mata né? Bye bye! Antes de comer, antes da gente experimentar Agora chegou o grande momento da prova Da prova? Da prova não 3, 3, 1 E... O pão achei... Eu achava... O pão de abur... Ai... E o valor total dos lanches Pera aí, pera aí Ah, pensei que era um lanche que tava vindo O lanche não O trem é... O trem... Verrei dizer que o trem tava vindo Taca, 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 taca Por lanche não Por mais que esses lanches tenham... Por mais que esses lanches tenham... Se você gostou deste vídeo Clique em gostei Adicione o trem aos meus favoritos E compartilhe com os seus amigos Transcrição e Legendas Pedro Negri